Bia Mora, 2P do Dente Na ceia se encontra a tropa do Mocão No Dende o estilo anda pesadão No Guarabu o dança é porra louca Tem vários cria com ele na boca No dia a dia eu levo a vida de bandido Foca no rádio, tá na frequência o dídeo A tropa do Dende, do Guarabu A cabalinha alemão, a cabalinha alemão Ainda tô cortando o G3 do homem Romano, rodeio o comando Fique ser o trem Ainda tô cortando o G3 do homem Não peida pra vida, os amigos Faz logo, faz logo a contenção Hoje vai ter um bag Vou botar um bag nos alemão Hoje vai ter um bag O bonde, o bonde tá na pista A cabalinha é caçador de cv Pesadelo dos alemão Aterrorizar nossa especialidade Só guerreiro maluco Criminoso pro grau de verdade É terceiro, o fio é o bonde tá na cabal A bola, a bola, a bola Me criticaram, mas eu sigo o meu trabalho Tô fechado com o humano A hierarquia é TCP Tô fechado com o humano Eu sigo o meu trabalho Tô fechado com o humano Jovem bala Jovem bala Jovem bala Toma limoca Toma limoca Toma limoca Eu brotou no Guarabu Só filhote bom na troca Toma, toma Toma limoca Toma, toma Toma limoca Eu brotou no Guarabu A tropa do marreco vai tacar de rajadão É só bocão 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 Alá, 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 alá Toma mais famosa Toma descrita Né, tio